Um vídeo que circula na internet demonstra o medo que os argentinos têm de enfrentar brasileiros. Torcedores de River Plate e Boca Junior acompanharam o sorteio das oitavas de finais da Libertadores. E quando chegou a vez de duelar contra a Internacional, todos ficaram atemorizados. E quando saiu o nome do Boca Junior para disputar com o Internacional, nas oitavas de finais, torcedores ficaram desesperados. Acompanhe o vídeo. Internacional do Brasil Orrn OH NO RIV, 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 RIV? RIV, RIV RIV Celas RIV, RIV